Mano, olha isso aqui, véi, tá tendo uma festinha aqui, ó, olha lá, que da hora, haha, olha o que que é isso aqui, véi, haha, olha lá, rapaziada, tá tendo a festinha das curadoras, véi. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês o desafio do espelho, tá passando dicas, porque é um desafio que tem dois problemas. O primeiro deles é que tem o espelho, que não é uma carta que é tão boa assim e deixa um pouco confuso a galera que não sabe jogar com o espelho. E a outra é que, mano, só vem daqui maluco, vem uns deck nada a ver, ó, mostrar aqui pra vocês os deck que veio. Rapaziada, olha que surreal, esse aqui, mano, o golem de lixir com goblin gigante, esse aqui gigante real com, mano, olha os deck, véi, os deck nada a ver, tá ligado? Aí, tipo, só isso aqui já é desafio e tal, mas enfim, mano, como vocês estão vendo, ó, só vem um deck de maluco. Então, eu quero passar algumas dicas aqui de como você deve comportar em cada situação e saiba que o desafio rende muito ouro e também todas as fichas, então faça que é muito importante. E se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só deixar o sininho ativo aí pra não perder mais nenhum vídeo. Bora lá pras partidas. Bom, rapaziada, tá jogando aqui contra o Starboy, a primeira dica, olha o deck. Olha o deck. Olhou o deck, você sabe as cartas que você tem, sabe as cartas que você precisa pra defender tal coisa. Geral, começa com a mesma mão, ou seja, ele começa com a mesma mão, você começa com a mesma mão. Então, essas coisas que vocês têm que saber. O que vai mudar a mão é o espelho, ou seja, é um desafio meio que estratégico. Isso aqui devia ser desafio da estratégia, não aquele desafio de doente que os caras falam que é estratégia. Mas enfim, rapaziada, aqui eu vou jogar os guardas. Eu jogo o pescador pra dar boa. Ele mandou bem. Eu vou ignorar, tá? Eu vou ignorar que eu jogo o barril de bárbaro. Safe família. Ok, ele vai sair melhor, porque ele jogou o gigante real. Ele fez a... Obvio, eu também joguei o gigante alta, mas ele fez a... Ele ganhou mais vantagem com isso. Não foi bom esse pescador não, amigo. No caso, já conseguimos recuperar a vantagem. Aqui, eu jogo os guardas pra defender esses trecos, que vai ser muito chato. Os destruidores de muro. No caso, rapaziada. Aqui, eu jogo o pescador pra atrapalhar o baby dragon. E também defender o pescador. É isso, você tem que improvisar nas defesas. Porque você não vai ter defesa pra tudo, toda hora. E pra gente passar, os problemas vai ser guarda e... Safe é que eu jogo isso aqui aqui. É, mano. Quebra esses guardas. Esses guardas quebram bastante a gente. Mas tá suave. Aqui, eu jogo os destruidores de muro. Ninguém tem como defender isso aí. É muito difícil, ó. Tem um barril de bárbaro, na real. Barril de bárbaro dá pra defender. Só que... Fica um jogo muito feio, tá ligado? Ele ataca bem. Só que ele defende mal, tá ligado? Eu tô falando isso, mas eu tô com a torre toda no chão. Mas... Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Agora eu jogo o gigante alta de trás. Sempre de trás. Que eu jogo o fantasma real. Ok, ele levou. Tá suave. Que eu jogo o baby dragon. Fazer aquele combo. Eu preciso levar. Todo custo. Que eu jogo isso aqui, aqui, rapaziada. Jogo o pescador. Eu acho que eu vou pra três coroas, hein, rapaziada. Ele gastou muito elixir. Ele... Acho que ele não tem elixir mais pra nada. Eu vou conseguir jogar outro gigante cháu lá. Mas eu vou jogar primeiro os guardas. Pra dar aquela enganada. E três coroas. Cara, a gente vai dar três coroas no peão. Só porque ele não tem o que parar. Olha isso, mano. Partidona pra casa, mano. Bora pra próxima. Bom, rapaziada. Eu esqueci de ver o deck. Não é possível. Eu esqueci de ver o deck, cara. Não entra desesperado na partida. Não entra rápido. É porque eu tava entrando bem rápido. Eu vou jogar o espírito de fogo só pra defender. Não faça isso, rapaziada. Porque o intuito é você ver o deck primeiro. Se ele jogar, você faz o mesmo ciclo. Caso você seja um jogador que espere o adversário. Então, eu faço o mesmo ciclo. Eu jogo o pescador. Ok. Isso aí, rapaziada. Aqui eu jogo o gigante cháu. Aqui eu jogo os estudores de muro. Um casa. O problema... Essa máquina voadora que eu não tenho que defender agora. Não tenho que ajudar. Mas o gigante cháu vai levar. Essa é a parte boa. O gigante cháu vai levar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que eu jogo isso aqui. Jogo isso aqui aqui pra defender os estudores de muro. Vou tomar pra essa máquina voadora. Só que vai ser necessário, né, rapaziada. Porque é aquela fita. Ninguém tem nada pra defender. Eu não vou atacar desse lado. Porque eu podia até fazer essa jogada. Que nem ele fez aqui. Só que ele fez pra atacar. E se eu jogo ele lá, eu não tenho defesa aqui. Eu até podia jogar o pescador e tal. Mas se ele ia jogar um príncipe das trevas lá. Então não ia mudar porcaria nenhuma, rapaziada. Aqui eu jogo o pescador pra defender a máquina voadora. Safe. Ótima defesa. E agora a gente tá na vantagem, mano. 900 na torre. Ele pode jogar o gigante cháu. Ninguém tem defesa pra gigante cháu, tá? Ou seja, alguém vai ganhar de 3 coroas aqui. A pergunta que não quer calar. Quem vai ganhar? E ninguém tem como parar a máquina. Ou seja, nessa partida em si. A máquina voadora é a carta principal, rapaziada. Porque ninguém tem acesso a ela. Apenas a própria máquina voadora. Então. Ih, esse cara fez bosta. Nossa, aqui eu jogo o estudo de muro. Nossa, esse cara fez caquinha. Protege a máquina voadora. Não, no meu caso, tem que proteger, tá ligado? Mas, o que eu quero dizer pra vocês. Se vocês tem uma carta importante, proteja, rapaziada. Proteja. Que eu jogo o gigante cháu lá no meio da arena. No meu caso. Vai puxar. Safe. Que eu jogo a máquina. Jogo o espírito de fogo pra... Ih, vem pra cá. Que eu jogo isso aqui aqui. Que a gente vai dar 3 coroas, será? Boa. Que isso, cara? Que ignorância. Boa. Que eu jogo a máquina. Vou pra cima, cara. Não tem porque ficar defendendo. Mano, esse desafio... Se você não tem... Se você pega um deck e nada a ver, vira essa bagunça. Então, por isso que vocês tem que saber cada ponto. Bora pra próxima. Bom, bora lá. Tá jogando aqui contra o Zair TQT. Corredor, porcos... Mano, não tem defesa nenhuma aqui, tá? A defesa é pescador e arqueiro. Que eu vou jogar o curador aqui de trás. Ótimo. Eu jogo o pescador pro meio da arena pra puxar a curadora e ajudar na defesa. Eu preciso eliminar o arqueiro mágico. Então, eu vou fazer de tudo pra não deixar ele em arena, tá? Boa. Rapaziada, eu vou jogar os porcos, porque não tem defesa, cara. Não tem. Agora ele jogou uma boa defesa. Só que a gente vai levar a torre, porque eu vou jogar o espírito curador. E GG, mano. A torre a gente levou. O problema... É que... Vai ser três coroas pra alguém novamente. Cara, esse desafio é de maluco, cara. De verdade. É um desafio estratégico, sim. Por mais que os decks sejam bizarros, o desafio é interessante, tá? O problema é os decks. Os decks é um pouco... Meio zoado, ó. Ele veio com um combo bem forte, cara. Aqui ele provavelmente vai levar. Eu vou tentar fazer uma defesa sólida. Em casa, rapaziada. Não consegui fazer a ativação. Agora eu vou ativar. A torre vai ajudar. Mas não vai mudar porcaria nenhuma, porque a gente vai perder, né? Então... Enfim, rapaziada. Aqui eu vou jogar os porcos pra defender a curadora. Eu jogo o espírito curador pra ajudar lá. Em casa, rapaziada. Olha, eu não vou jogar relâmpago agora. Eu não quero mais levar a torre. Eu só quero pegar valor agora. É o que vai fazer ganhar. Tipo, se você tiver relâmpago, utilize dessa forma. Ou utilize de uma maneira que não vai te atrapalhar. Agora eu vou ter que ciclar. Então eu vou jogar relâmpago. Em casa. Sempre gosto de fazer essas jogadas. Putz, ele jogou duas curadoras. Ok. O problema é que ele tem relâmpago, né? Rapaziada. Eu jogo o pescador. Eu jogo o arqueiro mágico. A torre a gente vai perder. Isso é fato, tá? Eu não tô jogando pra defender. Porque não tem como defender. Tipo, é impossível defender, rapaziada. É impossível. Então eu tô jogando pra atacar. Eu jogo isso aqui. Nossa. É esse valor que eu falo. Se você estiver jogando com um deck assim, você só vai ganhar a partida se você pegar esses valores. Porque não tem como você ganhar de outra forma. Porque os decks são bizarros, tá ligado? Enfim, mano. Mano, olha isso aqui, véi. Tá tendo uma festinha aqui, ó. Olha lá. Que da hora. Olha o que é isso aqui, véi. Olha lá, rapaziada. Tá tendo a festinha das curadoras, véi. Que da hora, mano. Enfim, rapaziada. Desafio maneiro. Curti esse desafio. Muito bem, cara. Muito bem. Caraca, que da hora, mano. Que da hora. De geral, é isso, mano. Tipo, não tem nenhum segredo pra jogar o desafio. É só você saber jogar. Saber como funciona o desafio, que é o mais importante. E ganhar as recompensas. Tem muitas recompensas grátis aqui. Então faça, porque vai ajudar bastante vocês. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de verdade. Se curtiu, não esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer. Se inscreva no canal, ative o sininho aí pra não perder os próximos vídeos. E é isso. Tamo junto, até a próxima. Fui.